Música Olá, eu sou Juliana Espindola e está começando mais uma edição do Jornal da Saúde, sua dose diária de informação. Música Após dois dias de debates, o Supremo Tribunal Federal decidiu que grávidas de fetos anencefalos podem optar por interromper a gestação sem que a prática configure crime. Música O pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde foi atendido pelo STF após oito anos de tramitação do processo. Entre os dez ministros que analisaram o tema, apenas dois se manifestaram contrários ao aborto de fetos sem cérebro, o ministro Ricardo Lewandowski e o presidente do STF, ministro César Peluso. Mas a maioria do plenário entendeu que obrigar a mulher a manter a gravidez diante do diagnóstico de anencefalia implica em riscos à saúde física e psicológica. Os ministros ainda se preocuparam em ressaltar que a decisão não autoriza práticas abortivas em geral, nem obriga a interrupção da gravidez de anencefalos. Em visita ao Rio de Janeiro ontem à noite, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, comentou a decisão do STF. O Ministério da Saúde vai cumprir aquilo que a Justiça brasileira determinou. Nós já havíamos se posicionado favorável a essa decisão final da Justiça, quando o Ministério da Saúde foi procurado a se posicionar durante todo esse debate. Para nós, também é um debate histórico. E o fundamental agora é organizar o Sistema Único de Saúde, em parceria com os estados e municípios, para cumprirmos aquilo que a Justiça determinou. Hoje nós temos 60 serviços já credenciados para fazer o aborto legal. Estamos qualificando mais 30 serviços hospitais em todo o Brasil, para que a gente possa ampliar os serviços para cumprir aquilo que a Justiça brasileira determina. A Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro assinaram hoje o termo de adesão ao programa do Governo Federal de Combate ao Crack. O evento foi realizado no Palácio das Cidades, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e contou com a presença de parlamentares e representantes das Secretarias de Saúde e da Segurança do Município e do Estado. Na ocasião, o prefeito Eduardo Paes falou sobre a importância da diversidade no padrão de enfrentamento à droga e da responsabilidade coletiva nas ações. O pacto foi assinado entre as três esferas do governo. O objetivo é aumentar a oferta de tratamento de saúde e atenção aos usuários de drogas, enfrentar o tráfico e as organizações criminosas e ampliar a prevenção. O programa Crack é Possível Vencer foi lançado pela presidente Dilma Rousseff em dezembro do ano passado. E desde então, a Prefeitura do Rio vem intensificando as ações de combate à droga na cidade. O programa do Governo Federal prevê um investimento da ordem de 4 bilhões de reais para os estados e municípios parceiros. Só para o Rio de Janeiro serão destinados 240 milhões de reais, 36 milhões só para este ano. A maior parte deles vai ser direcionada à saúde, principalmente na ampliação de leitos de tratamento e internação. O Crack é Possível Vencer estima termos em todo o Brasil cerca de 14 mil leitos desses tipos diferentes de atendimento. São leitos ou de unidade de acolhimento, leitos em parceria com entidades do terceiro setor, leitos do Centro de Atenção Psicossocial, Alpo e Drogas 24 Horas, os CAPES, Alpo e Drogas 24 Horas, e uma parte desses leitos também em enfermarias especializadas e hospitais. Na noite anterior à pactuação, o ministro da Saúde e o secretário da Ordem Pública visitaram as principais cracolândias do Rio. Durante a ação, eles falaram da importância de não esperar o viciado procurar ajuda. A importância, justamente, de se abrir vagas para que a gente possa tirar essa pessoa da rua e dar um tratamento digno. Não adianta chegar aqui e fazer um espanta-brasa. Não adianta chegar aqui apenas e espalhar as pessoas, quer dizer, desmontar esse formato da cracolândia e absolutamente não dar uma oferta de um bom serviço para que essa pessoa possa se cuidar e largar essa droga maldita que é o crack. Além do Rio de Janeiro, os estados de Pernambuco e Alagoas também já formalizaram a adesão ao programa. Estão abertas as inscrições para a seleção e renovação de bolsas dos programas institucionais de iniciação científica e de iniciação tecnológica e inovação. Os dois programas, coordenados pela Fundação Oswaldo Cruz, incentivam a participação de estudantes de graduação em projetos de pesquisa da instituição. E seguem abertas as inscrições para o primeiro Fórum Nacional de Racionalidades Médicas e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. O fórum será realizado no Rio de Janeiro entre os dias 25 e 28 de abril. Foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara o projeto de lei que prevê benefícios a portadores de doenças graves como esclerose múltipla, cegueira, ranceníase e tuberculose. Eles teriam prioridade no atendimento em repartições públicas, bancos e transportes coletivos. Hoje essa norma favorece pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania. Faltando pouco mais de dois meses para Rio+, o Brasil ainda tenta incluir a pauta saúde nos debates da Conferência Nacional das Nações Unidas. Um grupo de trabalho formado por membros da Fundação Oswaldo Cruz está responsável por formular um documento que levante questões sobre o tema e ajude a subsidiar as discussões sobre saúde durante o evento. O documento foi apresentado no Seminário Fiocruz na Rio+, realizado no auditório da Escola Nacional de Saúde Pública no campus da instituição. O coordenador do grupo de trabalho, Paulo Buss, explicou o teor do documento e falou como o Brasil pode contribuir na discussão e inclusão da pauta saúde na Rio+, o documento está dividido em quatro sessões. Saúde e Ambiente no Desenvolvimento Sustentável, Saúde e Desenvolvimento Sustentável e Economia Verde, Governança em Saúde e Ambiente e Desafios da Agenda da Sustentabilidade e Saúde. Paulo Buss ressaltou a importância do Brasil ao incluir o tema Erradicação da Pobreza e Saúde. Nós temos uma dimensão da Erradicação da Pobreza que tanto o desenvolvimento sustentável quanto a Erradicação da Pobreza demanda, precisa, necessita populações saudáveis. Você não terá desenvolvimento se você não tiver populações saudáveis. O Ministério da Saúde notificou o Ministério das Relações Exteriores sobre a ausência da pauta saúde no documento zero, que foi formulado pela Organização das Nações Unidas como ponto de partida para o debate na Rio+, O Ministério das Relações Exteriores acatou o pedido do ministro Alexandre Padilha e incluiu quatro parágrafos propostos pelo Brasil no documento criado pelo G77. O G77 é um grupo composto por representantes de 40 países que tem como objetivo facilitar as negociações na formulação do documento oficial da Rio+, em um seminário voltado para a imprensa que foi realizado no Rio de Janeiro, o chefe da Delegação Brasileira para a Rio+, falou das diretrizes da conferência, da participação da sociedade e da importância do Brasil na Rio+, No seminário, o representante do Itamaraty, André Correia do Lago, afirmou que a saúde não ficará de fora dos debates. A questão da saúde é uma questão muito presente e o Brasil tem sido muito ativo nisso, inclusive o Ministério da Saúde tem mandado, tem participado diretamente das negociações lá em Nova York, Então sim, a questão de saúde é chave. Apesar de faltar apenas dois meses para o evento, negociações em torno da Rio+, ainda estão em andamento. No fim de abril, acontecerá em Nova York uma reunião preparatória para a Conferência das Nações Unidas. A realização da Assembleia Mundial da Saúde no mês de maio, em Genebra, também será outra oportunidade para o Brasil afirmar ainda mais suas posições em relação à pauta saúde e sustentabilidade. A Rio+, 20 será realizada no Rio de Janeiro entre os dias 20 e 22 de junho. O Jornal da Saúde fica por aqui e a gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho